Antes de explicar a diferença entre emoção e sentimento, eu quero propor uma atividade. Mas para que ela aconteça, você precisa estar num lugar bem tranquilo, não pode estar dirigindo ou fazendo algo do tipo, porque é uma técnica de meditação guiada que a gente vai fazer aqui. Nessa técnica, é interessante também que você esteja numa posição sentada, num lugar mais confortável possível, de preferência fechar os olhos, se for possível, senão pode repousar o olhar para baixo, no local que você está. Mas é uma técnica que, para ficar melhor ainda a experiência, eu também vou desaparecer da tela, para que você não tenha esse estímulo visual. Então vai mantendo o corpo confortável, com os olhos fechados, se possível, e nessa posição que você está, quero que você faça uma respiração lenta e profunda, puxando o ar e soltando de uma forma consciente e tranquila. Apenas puxe o ar, segure um pouco e solte, vá repetindo esse processo, relaxando seu corpo e mente, respirando de uma forma devagar, tranquila. Gostaria que você se lembrasse de um dia muito feliz da sua vida. Resgate na memória um dia muito alegre, que te fez muito bem. Essa memória pode ser de um curto momento, talvez os 30 segundos mais felizes da sua vida. Vá respirando e trazendo essa memória agradável, tentando perceber o máximo de detalhes possível. Tem alguém com você nessa memória? Vá resgatando essa lembrança muito feliz e percebendo como está seu corpo no momento. Ao passo que você traz esse pensamento, você percebe seu corpo reagindo de uma forma muito agradável. Você se sente melhor do que segundos atrás. Vá respirando lentamente, de uma forma tranquila, e agora se despedindo aos poucos dessa memória. E quando se sentir preparada, preparado, abra os olhos e volte aqui para a aula. Você conseguiu resgatar uma memória feliz? Está percebendo seu corpo um pouco diferente? Se sim, isso que está acontecendo em você é a emoção. Emoção é um conjunto de impulsos biológicos, perceptíveis no rosto, na voz e na linguagem corporal, que acontece de forma automática diante de gatilhos. Para ficar mais claro, no exercício de meditação, minha intenção é que fosse um gatilho para ativar a emoção-alegria. Se você conseguiu se entregar e ter uma memória feliz, você deve ter feito esse processo de transformações do corpo, como eu estou dizendo, e também ter expressado um sorriso, mesmo que quase imperceptível. Agora, se eu te perguntar como você está se sentindo nesse momento? A resposta poderia ser, talvez, feliz, alegre, contente. Essa reflexão e nomeação consciente que temos da emoção é o sentimento. Emoção é automática, e o sentimento precisa desse processo mental de avaliação do que está acontecendo. Emoção são dados, e o sentimento é a informação que você extrai desses dados. Segundo o neurocientista português Antônio Damasio, a emoção acontece no teatro do corpo, o sentimento acontece no teatro da mente. Bonito isso, né? Bem profundo. Para deixar bem claro e fechar essa explicação, você já andou de montanha-russa? Num mesmo carrinho? É provável que duas pessoas diferentes sintam medo durante toda a experiência da montanha-russa. Só que se você perguntar depois como cada uma está se sentindo, uma pode dizer que sim, está com medo, e a outra que está em êxtase, querendo voltar para a fila de novo para andar na montanha-russa. Emoção é um tema complexo, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais e tornar isso tudo mais claro, e principalmente prático. Aguardo você em breve. E aí